Sou filho da pátria amada, sou um tico de mistura, sou índio, sou negro e branco, lutando pela cultura. Sigo firme nesta luta, agradeço a quem me escuta, venerando os ancestrais do legado existente. Do fundo da minha mente, os vestes são naturais. É, seu Beto Moraes, vem pra cá. Aqui, ó, já tô até toda de cordel aqui, ué. De vento, ó. Que sua Maria bonita é perfeita. Tá certo. O Elion é o Lampião, né? Aí ele bota aqui lá, bota de lá, Maria bonita e Lampião. Exatamente. Muito bem, pessoal. Vem pra cá, pra banca do seu Beto Moraes, está aqui na calçada da Filó. Vem pra cá comprar o seu medicamento, já aproveita, já leva também aqui, ó, esse chapéu top demais aqui. Algumas, que ele faz aqui, né? Olha só, esses chaveiros, é um chaveiro, né? Pra pendurar no carro, né? Pra pendurar no carro. Então, tem isso e muito mais aqui, ó. Olha só que bacana. Tem tudo isso e muito mais aqui na banca do seu Beto Moraes. TV Top Cidade, o tempo todo conectada com você. Um abraço a todos.